Juiz, hein, Dino? Bom dia, professor! Ninguém mora impunemente ao lado de cinco cinemas sem receber a carga e a energia. Aquele mundo me fascinou. Fui um garoto criado nas ruas, no sentido de que eu fui um moleque. Flanar, ou seja, flanar é andar por aí. A gente faz hora, faz fila, na fila do meio-dia. Fazer um filme de Glóbia Roja era assim. Ele ficava aqui, a um palmo de distância. Chora! Grita! Se vicia. Você toma a decisão de que quer dirigir. E a primeira coisa que o fotógrafo pergunta é onde eu coloco a câmera, a carvana, me apareceu uma caganeira. Os meus filmes nascem da alegria. me dá a mão e juntos vamos nos divertir. Arriba! Nada vai dar certo, não. Acho melhor. Todos nós queríamos construir uma nação nova, um país novo. E o bar era o símbolo disso. Babalu! Sempre que eu crio personagens, eu crio amigos. Eu estendo a mão pra amizade, Lula. E eu estendo a mão, às vezes, eu mesmo, ou através dos personagens que eu escrevo. Muito obrigado, Tavani. Fica, Tavani! Fica, Tavani! Fica, Tavani! Obrigada, Tavani! Fica, Tavani! Fica, Tavani! Fica, Tavani! keyword. Obrigado.